Se não esqueceste o amor que me dedicaste E o que escreveste nas cartas que me mandaste Esquece o passar e volta para o meu lar Porque já estás perdoado de tudo que me chamaste Volte, meu querido, mas volta como me disseste Arrependido de tudo que me fizeste Oh, jovem velho, já basta para ter um castigo E essa mulher que andava agora contigo Se é contrafeito, não podes tomar cautela Porque eu aceito que vivas antes com ela Pois podes crer que antes prefiro morrer Do que contigo viver Sabendo que gostas dela Só o que eu te peço É uma recordação Se é que mereço Um pouco de compaixão Deixa ficar Faz o teu retrato comigo Pra eu julgar Que ainda vivo contigo Pra eu julgar Hoje Que ainda vivo contigo